Pra que ser igual a todo mundo se o mundo nos permite ser... diferentes? Existem 10 milhões de cores no mundo, cerca de 1 milhão e 400 mil modelos de carro. E sabe-se lá quantas maneiras novas de cortar um bolo pra gente se contentar com os velhos padrões, né? Então pra que escolher uma só maneira de ousar se você pode ter várias? A gente preferiu ser assim, inovador, prático, tipo você. Abril é o mês do nosso aniversário, mas você sabe, a gente tá sempre presente. 6 anos em use, transformando o jeito de fazer seguro pra você ousar.